...as deputadas e deputadas que façam registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa os recebimentos de seguintes correspondências. Do Ministério Público de Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo, no dia 12 de janeiro de 2024, prestando informações relativas ao requerimento de comissão de número 3955, de 2023. Do Ministério Público de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Nova Lima, publicado no Diário Legislativo, em 1º de fevereiro de 2024, prestando informações relativas ao requerimento de comissão de número 5680, de 2023. Dois, da Prefeitura Municipal de Uberlândia, publicado no Diário Legislativo, no dia 22 de fevereiro, em 7 de março de 2024, prestando informações relativas ao requerimento de número 4690, de 2023. Do Ministério das Cidades, publicado no Diário Legislativo, em 23 de fevereiro de 2024, prestando informações relativas ao requerimento de número 5204, de 2023. Da Secretaria de Estado de Saúde, publicado no Diário Legislativo, no dia 14 de março de 2024, prestando informações relativas ao requerimento de número 1391, de 2023. E-mails do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, informando a essa comissão que está definido o período de 12 a 14 de abril desse ano, no horário de 9 a 17 horas, para a realização de ação destinada a atendimento dessa justiça especializada ao cidadão da comunidade Isidora, porém ainda dependente de local do evento. do senhor Gleidson Fernandes, encaminhando denúncia que seu irmão foi abordado por uma viatura da Polícia Militar, que durante a ação foi encontrado apenas um celular, 40 reais e uma chave de carro, porém, assim mesmo, foi levado à delegacia, onde sofreu agressões físicas e foram constatadas lesões na boca, dores corporais, e, consequentemente, está respondendo para o tráfico de drogas. O senhor Adriano Sabino Barbosa, advogado, encaminhando denúncia de gravíssima natureza ocorrida no âmbito do presídio de Andradas, em que seu cliente, senhor Tiago Henrique Fonseca, recluso e mencionado presídio, tem sido vítima de assédio sexual perpetrado por um servidor do sistema penitenciário. Diante dos fatos, solicite a intervenção da comissão para que promova intervenções, investigação e elucidação dos fatos. Passa-se a terceira ordem do dia, que compreende recebimento, discussão e votação de proposições dessa comissão, sobre a mesa, requerimento da deputada Beatriz Serqueira, seja realizada audiência pública para debater sobre o direito à reparação à memória das vítimas fatais do crime de rompimento da barragem de Córrego do Feijão, no dia 19 de janeiro de 2019, localizado em Brumadinho. Requerimento da deputada Bela Gonçalves, que seja realizada, visita à ocupação Isidora Roseliel Esperança, no município de Belo Horizonte. Requerimento da deputada Bela Gonçalves, seja encaminhada ao grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário, pedido de providências para proceder no limite das competências, o acompanhamento de denúncia recebida de perseguição e maus tratos a custodiados do presídio de Andradas. Em votação dos requerimentos, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Passa a presidência ao deputado Betão para colocar em votação o requerimento de minha autoria. Perfeito, presidente. Se as deputadas não se importam, vou fazer a leitura de todos os requerimentos, colocar em votação, em bloco. Tem acordo. Requerimento de comissão número 7.986-2024, da deputada Andréa Jesus, seja realizada audiência pública para receber o ministro do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, excelentíssimo senhor Silvio de Almeida, para apresentar as ações e políticas públicas do Ministério voltada para a defesa e promoção dos direitos humanos. Requerimento de comissão número 7.991-2024, do deputado Andréa Jesus, seja realizada audiência pública no município de Ribeirão das Neves para debater direitos da população negra e ausência de previsão de política de ação afirmativa por meio de cotas raciais nos concursos públicos do município de Ribeirão das Neves. Requerimento de comissão número 7.992-2024, deputado Andréa Jesus, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, em Uberlândia, à quarta promotora de justiça do município de Uberlândia, pedir de providências para apurar possíveis violações de direitos humanos por parte da Unidade de Atendimento Integrado, o AI-Tiberi, em função da notícia de óbito de uma estudante universitária que precisava de atendimento. Segundo o relato do último dia 3 do 4, Vitória Alice Pereira Cardoso, uma jovem negra, estudante de história na Universidade Federal de Uberlândia, com idade de 19 anos, voltava para casa após uma aula na universidade e teve um mau súbito dentro de um ano de transporte coletivo. O motorista conduziu a jovem para a Unidade de Atendimento Integrado, de Tiberi, que é administrada pela Missão Sal da Terra. Ainda segundo o relato, ao chegar à Unidade, mesmo dentro de um transporte público, a Unidade de Saúde negou o atendimento à vítima. Requerimento de comissão, número 7.995, 2024. Requer que seja caminhada a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Coapaz, a Ribeirão das Neves, a Agência Reguladora de Serviço de Abastecimento da Água e Esgoto Sanatário de Minas Gerais, a Arçai, pedido de providências para a garantia do direito fundamental à água em função dos relatos de moradores sobre possíveis interrupções contínuas de fornecimento de água na região conhecida como Rosa Neves, no município de Ribeirão das Neves. Os requerimentos estão em discussão, em discussão, em votação. Os deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo à presidência a deputada Andréa de Jesus. Passo à presidência a deputada Beatriz Serqueiro para colocar em votação os requerimentos de minha autoria e dos demais membros. Boa tarde, presidenta. Boa tarde, deputado Betão. Requerimento de comissão... Boa tarde a todos que estão trabalhando na Comissão de Direitos Humanos. Requerimento de comissão, 7.999, de autoria da deputada Andréa de Jesus e do deputado Betão. Requer que seja realizada audiência pública no município de Governador Valadares para debater políticas públicas para enfrentar a violência no campo, tendo em vista o aumento dos conflitos territoriais e a perseguição a lideranças e defensores de direitos humanos, em especial a discussão sobre o assassinato brutal da liderança camponesa e defensora de direitos humanos José Silva do Nascimento, conhecido como Zé dos Peixes, executada em sua residência, localizada no assentamento Osiel Alves Pereira em Governador Valadares. O requerimento está em votação às deputadas. Para encaminhar, presidenta. Para encaminhar, deputado Betão. Obrigado, presidente. Presidenta Beatriz, presidente Andréa de Jesus, eu fiz questão de vir aqui a essa reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, exatamente para poder votar a favor desse requerimento e para que essa audiência pública possa ocorrer na próxima quinta-feira, dia 12. Sexta-feira, 15 horas, na Câmara Municipal de Valadares. Apesar de que havia já um requerimento de minha autoria pedindo essa audiência pública e que, infelizmente, nós não conseguimos compatibilizar as datas para que pudesse fazer. Mas, de qualquer forma, eu estarei em Tomilitinga na próxima semana, após essa audiência pública. E, com certeza, estarei conversando também com os trabalhadores, os camponeses daquela região. Eu espero que possa trazer o maior número de informações possíveis para a gente poder dar andamento aqui nas discussões sobre esse bárbaro caso. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado. As deputadas e o deputado que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. O requerimento foi aprovado. Devolvo a presidência dos trabalhos à deputada, presidenta dessa comissão, Andréa Jesus. Indagam os deputados e deputadas que querem fazer uso da palavra. Cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares e parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. 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 Obrigada.